Ela me perdi como uma imensa Diz que eu não passo de um grande sedutor Um canalha como outro qualquer Que não merece o seu amor E também diz que adoraria me esquecer Porque não falha nem meu cara Digo o bom, diz que entende Porque tanto ainda me quer Se eu não mereço o seu amor Mas o que ela precisava entender É que apesar do seu esforço e ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno e céu O que ela precisava entender É que apesar do seu esforço e ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno e céu Trabalho pela minha boa intenção Diz que eu não passo de um grande sedutor Cheio de truques, galanteios e bordões Que não merece o seu amor E também diz que adoraria me esquecer Porque não falha nem meu trago de cor bom Diz que não entende porque tanto ainda me quer Se eu não mereço o seu amor Mas o que ela precisava entender É que apesar do seu esforço e ser cruel O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno e céu O que ela diz com a boca cheia de prazer Transforma o meu inferno e céu Muito obrigado, senhoras e senhores